A vacinação em primeira dose para o público da faixa etária de 34 anos começou nesta terça-feira. Um dos pontos foi a Prefeitura de Imperatriz, na rua Rui Barbosa, no centro, onde a fila de carros começou cedo no drive-thru, à espera do início da aplicação. Já aqui no estacionamento do Imperial Shopping, a movimentação por conta do drive-thru para vacinar com a segunda dose profissionais da educação da rede estadual, rede federal e profissionais da segurança pública. A aplicação começou nesta terça-feira. Até sexta, o atendimento é das 8 da manhã e 5 da tarde. No sábado, das 8 da manhã até o meio-dia. Para este público, foram destinadas 2 mil doses da AstraZeneca. A expectativa é muito boa. Nós temos aqui já uma projeção de mais ou menos 2 mil pessoas a serem atendidas com a D2, que foram atendidas com a D1. E a perspectiva é que a gente possa conseguir, efetivamente, até no sábado, um grande número de pessoas a serem imunizadas nessas duas categorias. Entre os vacinados com a segunda dose, o soldado M. Silva, do 14º Batalhão da Polícia Militar. Doutor na mente, a gente está na rua, tendo contato com a população. Todas as ações da polícia, a gente tem que ter esse contato mais próximo da sociedade. E é importante a gente também se precaver. E a vacina é um meio que nos ajuda a produzir anticorpos contra esse vírus. O que é isso aí? Tchau. Tchau.